Olha essa lindeza aqui, gente, olha aqui, ó, pé de coqueiro, ó, como é que tá o tamanho dele. Lá quando a gente plantamos aqui, a gente não morava, aí ele passou um ano aqui, tinha um rapaz que vinha aguar, sempre tava aqui, cuidando aqui, né, só que também ele trabalhar, só vinha no dia de sábado e quando ele podia. Aí depois que a gente veio morar, ó, que a gente tá sempre aguando, botando água aí todos os dias pela tarde, esse horáriozinho aqui, cinco e meia, que o sol já esfriou bastante. Aí como é que ele tá, ó? Antes ele não tava assim, ele tava todo amareado, né, e quando leva muito sol, fica ressecado, aí a gente vai tirando e vai crescendo esses verdinhos de cima, no olho, ó, pra mostrar, tá, ó, aqui, ó, tá vendo? Esse aqui, ó, esse aqui já foi que saiu já o olhinho dele, tá aí, ó, tá ainda meio fechadinho. Aí, esse de baixo aqui, ó, esse aqui tá mais perto, esse aqui já é outro, tá saindo, aí a gente vai, vai saindo um novo e a gente vai cortando aí, ó, tá vendo? Eu acho que toda planta, quando você planta ela, requer cuidados. Tem mais ali, ó, tem umas bananeirazinhas ali, duas, só não sei, não tô lembrando do nome agora, se você dá aquelas bananas pratas, boiadonica. Lá no canto, lá, cana, aquela cana da casca amarelada. Aqui mais, ó. Isso aí, ó, da casca amarela, né, não é daquelas roxas, não. E é isso aí, vai curtindo, comentando aí, compartilhando, se inscreva também, vai me ajudando aí a aumentar mais seguidores. Que a gente vai postando mais aqui, vocês vão só compartilhando e comentando aí, e vocês vão acompanhando a cada postagem, viu? Tchau, morena do campo, até o próximo vídeo.